Bom, eu sei que não gosta muito de mim, não é mesmo, Graziella? Mas sabe, eu estou muito, muito apaixonado pela Carlota. Nós vamos nos casar e gostaria muito que a senhora e eu fôssemos amigos. Me desculpe, senhor Bazur Tomás. Eu não costumo ter amigos tão medíocres e da sua classe social. Nossa. Se a bobalhona da minha cunhada quer cometer a loucura de unir a vida dela com a de um pobre coitado, como um senhor, então, paciência, problema dela, o senhor não acha? Eu soube pela Carlota que seus problemas financeiros foram agravados depois que o almirante Mendonça faleceu. E com a situação do Alessandro Almonte, eu sei que não estão recebendo ajuda nesse momento. Então a novidade é que o chefe de polícia virou agora assistente social? Seja direto, senhor Bazur Tomás. Para que tudo isso? Eu vou me casar com a Carlota. Meu dever é cuidar dela, protegê-la. Mas eu também quero cuidar da família, das pessoas que ela ama. E eu espero que não se ofenda comigo, Graziella, mas eu gostaria de ser o pilar desta casa. Eu não quero que vocês continuem se sentindo sozinhas, desprotegidas. E quanto está disposto a dar para o bem desta família? Sabe, eu queria que me dissesse de quanto dinheiro precisa para viver em tranquilas. Para quitar as dívidas e outros compromissos. Eu quero que a Carlota tenha menos preocupações possíveis antes do nosso casamento. Com isso nós viveríamos por alguns meses apenas. Está assinado? Eu espero que tenha fundos, hein? Agora você está me ofendendo, Graziella. Garanto que não vai ter nenhum problema para descontar. Bem-vindo à família, seu Ezequiel. Posso contar com a sua amizade? Por favor, agora quem está me ofendendo é o senhor. Nunca. Mas é claro que sim. Não, não vai ter presidindo.